É direito do passageiro viajar com conforto, pontualidade e segurança, né? Mas quem viaja de ônibus sabe, nem sempre é assim. E o que fazer quando os direitos são desrespeitados? Toda essa bagagem aí tem motivo. Jane e a família vão passar um mês na terra natal dela, Tocantinópolis. Ela espera uma viagem tranquila dessa vez, porque ano passado foi só sufoco. Eu viajei com criança, já houve caso de ônibus quebrar e a gente não tem para quem pedir socorro, né? Aí é muito isso, negócio de ônibus quebrado é terrível. Elisa também tem o hábito de viajar de ônibus, mas do que conforto ela gosta mesmo é de pontualidade. Quando a gente sai daqui, a gente já avisa eles lá, então eles ficam esperando a gente naquele horário. Eles já sabem mais ou menos quanto tempo a gente gasta para chegar lá. Mas aí, para mim, deu certo. Quando eu cheguei lá, já estava meu cunhado esperando na rodoviária, também de Gilboeste. Mas deu tudo certo. Tem que ser pontualidade, né? E foi exatamente pela falta de pontualidade que a Justiça de Alagoas condenou uma empresa de ônibus a indenizar uma passageira. A mulher teve de esperar cinco horas pela manutenção de um veículo e, por isso, teve gastos não programados na viagem. A resolução da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é clara. É direito do usuário ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto. Caso descumpra essas regras sem justificativa, a empresa deve ser penalizada. O Código de Defesa do Consumidor também dá ao passageiro a garantia de um serviço bem prestado. Quando ocorre qualquer tipo de imprevisto na viagem e há necessidade de interrupção dela, a empresa transportadora é obrigada a terminar a viagem e ainda ressarcir as pessoas que foram prejudicadas por essa interrupção por perdas e danos. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Flávio Noronha, que é especialista em Direito do Consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, atrasos são comuns não só em viagens de ônibus, em viagens de avião também são muito comuns, depende até de o voo que já está atrasado da cidade de origem e até em viagens marítimas. O que fazer em caso de atraso aí? O que o consumidor pode fazer de imediato? De imediato, ele pode reclamar a um PROCON, reclamar a ouvidoria das empresas. Isso não costuma resolver muito, a não ser o PROCON. O PROCON pode penalizar uma empresa. A NTT, responsável também pelos transportes terrestres, ou a ANAC pelos transportes aéreos, também podem penalizar as empresas. Mas, inicialmente, atrasos, um pouco de paciência, tentando entender os porquês, porque muitas vezes pode acontecer até de problemas técnicos estarem sendo resolvidos, o que é melhor para os usuários. E se esse atraso interromper um roteiro futuro? É a viagem de avião muito comum, conexão, e até de ônibus mesmo. Um ônibus para poder pegar um voo depois ou um outro ônibus. Se ele perder o próximo trecho, ele tem algum direito, consumidor? Ele tem direito, sim, porque essa interrupção acaba por frustrar os planos dele, de férias ou de trabalho, negócios. E essa interrupção, se ela não for justificada, se ela não tiver um bom motivo, ela dá início a uma geração de dano moral. Dano moral e até dano patrimonial. E aí vai caber ao usuário, ao consumidor, mostrar e dimensionar o dano que ele sofreu para buscar uma reparação. Mas a interrupção, ela pode, sim, ser danosa. E se essa espera for muito grande, por exemplo, em aeroportos, os passageiros têm direito a uma série de benefícios, alimentação por parte da empresa também, mesmo que não tenha sido o atraso provocado pela empresa, por um mau tempo, por exemplo, o aeroporto esteja fechado? Tem. Há uma escalazinha lá. A primeira hora de atraso, eles têm direito unicamente à informação. Olha, o voo está atrasado ou vai atrasar por uma hora ou mais. A partir de duas horas, já está previsto o direito a um lanche, a bebidas, a uma água, para que a pessoa tenha um certo conforto naquela espera. O problema maior surge quando esse voo atrasa por mais de quatro horas. Nesse caso, já é direito do consumidor, do usuário, ser colocado em um hotel às custas da transportadora ou levado para a sua casa, se ele residir no mesmo local do voo e aguardar, então, uma recolocação em um voo mais próximo, dando a ele até o direito de desistir do voo e pedir o seu reembolso, o que normalmente não é a melhor opção, porque esse reembolso provavelmente não sirva para ele arcar com a compra de outra passagem. Voltando a falar dos ônibus, os carros e os ônibus também são obrigados a ter cinto de segurança, os passageiros são obrigados a usar o cinto de segurança no carro, em qualquer tipo de veículo. Se a pessoa entra num ônibus e o cinto de segurança muito comum não está funcionando, não está ali disponível, o que ela pode fazer para resolver esse problema, já que ela está correndo um risco? Já é um péssimo sinal entrar em um ônibus que não tenha cinto ou que ele não esteja funcionando. Ela tem o direito de ter aquele equipamento funcionando, especialmente nos ônibus interestaduais, porque os ônibus urbanos não há a obrigação de que tenha um cinto. Sim. Mas, não tendo o cinto, ela tem o direito de pedir a troca do assento. Uhum. A primeira situação. Se não houver essa possibilidade, o mais prejudicial que possa parecer, o melhor seria não viajar, passar para um próximo, esperar. Mas, como normalmente a pessoa não acha que algo irá acontecer, aceita uma situação improvisada e acaba assumindo um risco. Mas, a empresa que não tem esse equipamento em funcionamento, ela já gera uma dúvida quanto à sua capacidade até respeito ao consumidor. Doutor, para a gente encerrar, quando o passageiro tiver dúvida ali se os direitos dele estão sendo cumpridos pela empresa, com a qual ele contratou o serviço de viagem, o que ele deve fazer? Dúvidas, eu imagino que, inicialmente, ele pode procurar saná-las no site da NTT ou da ANAC. Ali há direcionamentos para os consumidores, para os passageiros e até cartilhas, onde há respostas a perguntas e dúvidas mais frequentes. Se ele for lesado efetivamente, ele pode buscar desde o PROCON até um juizado especial que resolve rapidamente a questão. O PROCON não pode condenar a empresa a nada. No máximo, ele pode aplicar uma multa. Mas, os juizados podem. Podem condenar em indenizações por danos morais e patrimoniais. E a justiça deve ser a última a ser procurada, o judiciário. Primeiro, ele deve tentar resolver pessoalmente, da forma menos gravosa possível. Está ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Flávio Noronha, que é advogado, e conversou com a gente a respeito dos cuidados com as viagens, tanto de ônibus aéreos quanto marítimas. Obrigada, doutor. Até uma próxima.